Quando você compra um pedal ao ar, provavelmente você foi inspirado em algum timbre de algum guitarrista que você conhece, certo? Seja lá o Slash, ou então o Tom Morello principalmente, ou o Kirk Remit, todos eles usam basicamente bastante esse pedal. Só que uma vez você plugou aí no seu set, né, tentou fazer um som legal e às vezes não saiu aquele som maravilhoso que você escuta aí nos álbuns e tudo mais. Porque é claro que depois você descobriu que os pedais deles são, tecnicamente falando, diferentes do que o que você comprou, que provavelmente deve ser um Crybaby GCB95 aí, né? Então partindo desse presuposto, eu vou ensinar pra vocês aqui hoje todos os segredos, galera, todos os segredos que compõem esse pedal aqui, que basicamente aqui o meu é vermelhinho, mas é um GCB95 Crybaby da Dunlop. Então fica comigo aí até o final, que você vai aprender hoje como que faz vários modos legais aí pro seu pedal ser uma máquina. Música 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 Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal mais uma vez, galera, meu nome é Miguel e hoje a gente vai com ele, o nosso queridíssimo GCB95, que eu já planejo fazer um vídeo dele, já tem mais ou menos uns dois anos aqui no canal e não consigo porque toda hora tem alguma coisa pra tá mexendo até eu chegar no timbre perfeito, como vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Então esse vídeo de hoje é especificamente pra tá falando desse pedalzinho aqui, alguns modos que você pode tá fazendo aí pra tá melhorando o seu som. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, é só você se inscrever aí no canal, ativa as notificações, que eu tô sempre trazendo aí o conteúdo. Cada vez que der, né, pra trazer, eu tô sempre trazendo conteúdo a respeito de músicas, equipamentos, luteiria e por aí vai. Então se inscreve aí, ajuda aí a gente com a meta de 10 mil inscritos até o final do ano e conta com a sua parceria aí. Galera, voltamos aqui, pedal devidamente aqui posicionado em cima da mesa, tá? Eu vou tá deixando ele desse jeito aqui pra vocês verem com mais detalhes, né, a questão aqui de como que é feito esse pedal, tá? Nesse daqui é a minha plaquinha PCB, é um GCB95 normal como qualquer um outro, tá? Todos os pedais, uau, uau, geralmente vem com esse tipo de placa, tá bom? Ela pode mudar um pouquinho a cor da placa aqui e tudo mais, mas geralmente o funcionamento é o mesmo, beleza? Então com certeza esse mod vai funcionar pro seu aí. E o meu é feito em 2007, aqui embaixo aqui é um detalhe legal, ó, de você reparar que tem a data certinha de quando o seu pedal foi fabricado, tá? Esse daqui o meu foi feito no dia 10 do 4 de 2007 ou 4 do 10 de 2007, é uma grande incógnita, mas foi feito no ano de 2007, tá? Então vamos lá, primeira modificação que você pode tá fazendo no seu aí, é sobre a questão do seu indutor. O que é indutor? É essa parte grandona aqui do pedal, tá? Esse indutor que você tá vendo aqui, ele é chamado de Red Phasel, no meu caso aqui em específico, tá? Esse daqui é Red Phasel por quê? Red porque ele é vermelho e Phasel porque aqui na frente dele tá escrito esse nome, Phasel, né? Vou deixar uma foto mais ampliada pra vocês. E esse camaradinha aqui é o que é responsável por fazer aquele timbre que você conhece, né? Dos pedais aí dos outros camaradas, porque geralmente eles utilizam esse camaradinha aqui, tá? Tem vários outros modelos, né? Tem o Yellow Phasel que é, ao invés de ser vermelho aqui, é amarelo. Tem um outro que é pretinho aqui da Dunlop, que é aqui no meio, que é o caso do Paulo. Tem o do Hendrix também, que tem tipo um parafuso aqui em cima. Tem vários outros, tá? Mas basicamente esse daqui é que faz o timbre aí do seu pedal. Então, se você não tá feliz aí com o timbre e quer realmente experimentar, fez algum teste e viu que é esse daqui, provavelmente, né, se a diferença entre um e outro pedal for isso daqui, então, eu creio que seja melhor você trocar esse indutor aqui por um desse, tá? Mas se você quiser tentar alguma coisa antes, porque esse indutor aqui ele é bem caro, na realidade tem dele pra comprar, só que ele é bem caro, você pode tá tentando fazer essas outras coisas que eu vou tá te mostrando aqui, tá? Mas tenha na mente que isso daqui é que é o responsável principal aqui por funcionamento e o timbre do pedal, tá? Mas vamos lá. Uma coisa também que você pode tá fazendo é a segunda modificação, que é a questão do True Bypass. Esse sistema aqui, do GCB95, ele usa o Buffer Bypass, que é completamente diferente. Ele precisa de energia pra tá funcionando, né, pra tá passando o som da guitarra de um lado pro outro. E além disso, ainda por cima, ele, tipo, empurra um pouco mais, ele comprima um pouco mais o som da guitarra. Então, ele sai aqui já alterado. Entra aqui e sai aqui a questão do Buffer Bypass aí. Mas aí, nessa situação, como que você faz pra tá deixando ele True Bypass? Você tá vendo aqui que nesse quadrante, desse lado aqui, ó, quando você vira o pedal, ele tá desse mesmo formato aqui, ó, tá faltando vários componentes. E o que que são esses componentes? É os componentes que fazem o Buffer Bypass funcionar, tá? Então, pra você tirar isso daí e fazer esse mod, você tem que remover todos esses componentes aqui, conforme tá aqui nesse diagrama, tá? Do mesmo jeito que tá aqui, ó. Você vai lá, tira aqui um capacitorzinho que fica aqui, um resistor daqui, aqui fica um transistor igual esse, você retira ele também, aqui também fica um, aqui também fica outro e por aí vai ir. Aí você tira todos e deixa desse formatinho aqui. E uma outra coisa que você vai ter que precisar também é uma chave 3PDT como essa daqui, tá? A chave 3PDT você acha aí no Mercado Livro facilmente pra tá comprando, tá? E, basicamente, como todos os pedais são iguais, né? Então, eles seguem essa mesma cor de fio aqui, ó. Quando você pega a chave 3PDT na mão, você vai ver que tem uma parte dela que é tipo, ela é tipo umas chapinhas aqui, assim, né? Nove chapinhas, né? Onde que você vai lá e solta os fios. Você tem que deixar, ao invés de deixar assim na horizontal, né? Nessas chapinhas, você tem que virar a chave e deixar elas na vertical, conforme tá aqui, ó. Se você comparar entre um e outro, você vai ver que tá tudo aqui, mais ou menos, que na vertical. E é esse o modo correto de tá montando essa chave 3PDT, tá? Porque se você colocar assim e montar isso daqui tudo, não vai funcionar, beleza? Então, fica esperto aí na questão da posição da chave, tá? E aí, é isso, ó. Quando você for retirar tudo aqui, né? Todos os componentes daqui, a única coisa que você vai preocupar é só em puxar aqui na questão do buraco aqui da esquerda do transistor, né? Nesse desenhinho aqui, ó, onde que você tá vendo. Você vai tá puxando um fiozinho aqui e vai tá jogando ele aqui pra sua chave 3PDT, que a mágica já vai acontecer aqui na questão do True Bypass, tá? Você joga ele no quadrante superior do lado direito da chave que ele já vai ser ligado aqui no conjunto. E aí você segue esse mesmo diagrama que tá aqui pra tá montando essa chave, ó. Você jampeia esse com esse, né? Você coloca um pedacinho de fio aí. Esse aqui do meio você não liga nada. Ele vai ficar sem ligar nada, tá? O cabinho verde que tá saindo aqui da sua malha de fios aqui, ó, da sua cabeleira de fio aqui, você liga nessa parte aqui de cima. Esse daqui é o do True Bypass, que você puxou lá da placa. Esse preto aqui do meio, no caso, eu usei como o negativo, tá? Ele é um fio preto e já já eu vou tá explicando ele. Esse daqui é o negativo da entrada 9V aqui do seu pedal. Esse daqui é o fio do LED, que você tá vendo aqui que tem um LEDzinho, né? Aqui é o fio roxo do seu montante de fios aqui. Essa cor aqui não altera. E aqui é o fio azul, que faz aqui um jumper aqui no potenciômetro, tá? Então, nessa situação, você já consegue tá montando aqui. Se você quiser colocar um LEDzinho pra tá indicando se tá ligado ou desligado, você faz dessa forma aqui, ó. Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui em cima é o positivo e aqui embaixo é o negativo, ó. Pegando aqui bem de baixo aqui da entrada, tá bom? Dá pra vocês verem aí certinho. Deixa eu ver aqui, porque essa câmera é meio maluca, tá? Mas vermelho positivo, preto negativo. Esse daqui é o positivo, né? Que vai tá ligado lá. E na perna dele aqui, aqui não vai dar pra vocês verem, ó. Um resistor de 2K nessa parte aqui ligado aqui na perninha positiva, na perna positiva aqui do LED, tá? Vou tá deixando aqui uma figurinha aqui pra vocês agora, passando na tela. Qual que é o positivo e qual é o negativo do LED. Aí você vai tá colocando aqui esse resistor de 2K aqui no positivo do LED e a outra perna, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é a outra perna do LED. Você vai tá ligando aqui na parte do meio aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois fios aqui, ó. É esse daqui, ó. Que você vai tá ligando, ó. Esse daqui é a outra parte do LED, ó. Liga aqui. E o negativo que sai daqui, ó. Dessa partezinha aqui, você vai tá ligando bem no meio da chave, ó. Bem aqui no meio da chave. E aí, basicamente, o seu esquema todo aqui já vai tá funcionando, tá? É bom você fazer isso aqui com a devida atenção. Para, tira print. Olha como é que tá a questão dos fios aqui. Como que eu posicionei tudo certinho, tá? Caso o seu LED não ligue, experimente tá invertendo aqui a posição. Às vezes o LED que você comprou, ele é diferente. Mas, basicamente, é isso aí. Tá bom, galera? Então, esse daqui é o mod True Bypass com o LED. E agora vamos aqui entrar numa parte mais específica, né? Vai tá entrando num desenho mais específico. Ah! Um detalhe bacana também é que esse daqui é completamente removível, tá, galera? Se você puxar esse daqui também, ó. Ele remove aqui da sua placa. Então, você consegue trabalhar com ela em cima da bancada de boa. Aí, depois, você traz ela pra cá e faz as suas modificações, tá? E é isso aí. Também é só um detalhe bacana pra estar mostrando pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar a questão aí de um mod que você pode estar fazendo aí que chama Hot Rod. O pessoal chama ele na internet de Hot Rod. E, basicamente, você vai precisar dessa lista de componentes que eu vou estar deixando aqui desse lado passando aqui pra você. Tira um print aí da tela, tá? Pra você estar comprando. Mas, basicamente, é um resistor de 100K, um de 47K, um de 270 Ohms e um de 2.2K. O que esse mod Hot Rod faz aqui, galera? Ele, basicamente, ele vai mexer na questão ali da saturação do seu pedal. Ele vai estar empurrando um pouquinho mais a questão do som também, tá? Porque, às vezes, o seu pedal tá com som meio xoxo. Então, basicamente, esse Hot Rod ele vai tá mexendo aqui em alguns componentes pra tá melhorando isso daí. Beleza? O primeiro resistor que você vai tá trocando é esse resistorzinho aqui, ó. Esse daqui é um resistor de 33K. Aí, você vai tá substituindo ele por um resistor de 100K pelo primeiro da lista que é o de 100K. Tá bom, galera? Você vai ver que eles têm algumas listras aqui em cima. Então, você vai se basear pela cor das listras, tá? Tem uma calculadora de resistores aí na internet onde que você coloca aí as cores do seu resistor e você sabe qual é o valor dele. Tá bom? Mas, basicamente, se você chegar em qualquer loja de eletrônica e pedir esses resistores, eles vão estar te entregando dos valores certos e até bom quando você chega em casa você vê se eles te passaram um certo também, né? Porque pode ser que eles se enganaram lá na hora. Uma coisa interessante é que se for pra parar pra analisar o que que ele faz de verdade aqui no pedal, tá? Esse daqui ele mexe com a parte do sweep do wah-wah. O que que é sweep? Essa parte do levantar aqui, ó. Na hora que ele faz o wah ele fica aqui um pouco mais acentuado, tá? Então, esse é o grande detalhe desse daqui. Agora, a gente vai estar substituindo o outro, né? Como você vai ter retirado isso daqui tudo, aí vai ficar mais fácil que é esse resistor aqui, ó. Ele tá até escrito aqui R15 aqui do lado, né? Resistor número 15 você vai estar substituindo ele aqui também, tá? E é o próximo da lista que eu deixei aí pra vocês você vai estar substituindo aqui vai ser um resistor que vai estar aqui de 68K e você vai estar colocando o nosso de 47K galera e esse daqui mexe com o volume do pedal quando você ativa ele o pedal ele tipo dá um up no volume dá um boostzinho no volume o que que significa que ele também vai estar empurrando um pouquinho mais aqui o som da sua guitarra, tá? O próximo resistor que você vai estar trocando é esse daqui, ó ele tá com a escrita por debaixo ali R1 é esse daqui do meio aqui certinho, ó e ele fica mais perto desse daqui é só você marcar assim, ó tá aqui o nosso capacitorzinho, né? Você dá aqui na esquerda dele o primeiro da esquerda dele aqui, ó e esse é o resistor de 2.2K que você vai estar colocando aqui, ó o original que vai estar aqui é um resistor de 1.5K beleza? e esse daqui especificamente mexe com a questão dos médios do seu pedal, tá? ele vai ficar com o médio um pouquinho mais aberto um pouquinho mais legal, tá? então eu recomendo estar trocando também porque até mesmo para estar fazendo outro procedimento vai precisar que troque esse daqui mesmo para você sentir a diferença na questão do timbre beleza? e o último que você vai estar trocando aqui galera é justamente esse daqui ó daqui de baixo ó ele tem essa pelotinha aqui ó que é um capacitorzinho pequenininho tá? e aqui vai ter o transistor né? você vai estar substituindo esse daqui do meio tá? e é o nosso último o original aqui é um um resistorzinho de 390 ohms tá? e você vai estar substituindo pelo nosso aí de 270 ohms e o que que esse resistorzinho aqui faz? ele é o volume o volume aqui do seu pedal tá? ele vai estar dando um boostzinho aí também na questão do volume dele e isso é muito bom até mesmo porque no caso um fui substituído que aumentou esse daqui também vai estar diminuindo um pouquinho a resistência né? porque no caso vai estar tirando de 390 para um de 270 então vai estar ajudando a equilibrar as coisas aqui então substitua esse daqui também e aí uma vez todos esses aqui substituídos conforme eu disse pra vocês né? só recapitulando que é esse daqui esse daqui esse daqui e esse daqui aí você vai ter o conjunto do Hot Rod famosa modificação Hot Rod que deixa o seu pedal um pouquinho mais zangado aí na parada beleza? e os últimos dois aí que você pode estar fazendo a última modificação que eu indico aqui pra fazer é a questão da modificação que eles chamam de Hendrix Mod tá? e o que que é esse Hendrix Mod é aí que tem é o coração de todas as modificações que você vai estar fazendo aí e esse daí é a questão de gosto pessoal tá bom galera? que é justamente trocar esses dois capacitores aqui ou então só esse ou então só esse isso daí vai de acordo com o que você achar melhor tá? e aí o que que acontece no meu caso aqui especificamente é vou eu troquei esses dois capacitores claro tá? só que esse daqui do meio ele era um amarelinho igual esse daqui ó eu troquei ele ele era um de 0.02 e eu peguei o capacitor 9 daqui ó que vinha aqui e coloquei aqui e aí ao invés de 0.02 virou 0.01 então isso daqui me deu uma abertura maior na questão do som e aí aqui nesse lugarzinho aqui eu substituí o capacitor que tava aqui que era um de 0.02 também por um de 0.22 galera e onde que você pode tá arrumando um capacitor 0.22 também aí na sua guitarra a sua guitarra galera aí que usa rambanque aí ele tem um capacitorzinho 0.22 então se faz uma diferença lá aqui também faz bastante diferença tá bom e basicamente é isso algumas pessoas elas preferem só trocar esse capacitor aqui e já colocar o de 0.22 bem aqui nessa marca tá só que eu não sinto que ele dá tanta diferença quando você colocar aqui nessa posição aqui nesse capacitor daqui ó tá então vai ficar no seu gosto pessoal mesmo você coloca aqui primeiro testa depois você tira daqui coloca aqui testa aí você tira esse substitui por esse daqui que tava aqui e testa e assim por diante tá e um detalhe muito legal que eu posso tá falando com vocês é que você pode tá colocando vários capacitores aqui nessas posições e vendo aí qual que é o melhor pra você tá um capacitor que você pode tá colocando aqui é o de 0.047 que é aqueles capacitores single que vem com as guitarras com single né e aí você vai lá e coloca ele nessa posição aqui ou aqui ou se você quiser também você pode tá colocando um de 0.68 que é um capacitorzinho que eu tinha aqui e quanto mais você colocar na questão de subir o valor dele não subir o valor do capacitor mais fino fica o som entendeu aí ele começa aí é uma questão meio doida né porque ele começa meio ó né aí depois se você trocar aqui ele fica meio ó mesmo né que é o normal aí quando você troca aqui os capacitores de novo coloca aqui um capacitor mais fino ele fica meio ué ué e aí se você colocar mais fino ainda ele fica meio ui e assim vai indo tá então você vai estar preferindo esse daqui aí foi isso que eu fiz tá pra estar fazendo esse som aí que vocês estão escutando tá eu troco eu coloquei o capacitor que estava aqui nessa posição ele é um de 0.01 e troquei esse daqui que estava aqui que era um de 0.02 por um 0.22 e quanto melhor o capacitor de melhor qualidade que você tiver e colocar aqui nessa posição galera melhor fica o som entendeu vamos supor que você gostou do de 0.22 igual eu coloquei ele aqui nessa posição certo então se você colocar um 0.22 aqui porém um de melhor qualidade um feito aí de óleo vamos supor o som dele vai ser melhor ainda só que aí nesse caso esses capacitores são caros né então basicamente são essas as modificações aí que você pode estar fazendo para o seu pedal estar ficando com o som sinistro caso vocês queiram gastar o mínimo possível eu sugiro que você modifique primeiro esses dois capacitores no primeiro de tudo e depois você vai estar fazendo as outras modificações você sentiu que não mudou nada no som aí você faz a modificação hot aí você sentiu que não modificou bosta nenhuma no som de novo aí você troca esses capacitores aqui por outros de outros valores tá troca esse daqui de 0.22 por um 0.44 ou 0.47 né no caso né ou você troca por um 0.68 e por aí vai ou então desce esse daqui do jeito que tá e troca o daqui e vai mudando os valores daqui tá aí é muita coisa já para você fazer nessa situação aí creio eu que você vai conseguir o melhor timbre beleza então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado aí espero que o vídeo tenha ficado bem completinho se você gostou deixa o seu like aí para vídeos exclusivos como esse se inscreva no canal e é isso aí um forte abraço e até a próxima tchau tchau